100 milhões de florins de placa de coelho que eu vou invertir do nosso turismo, então se eu vou mirar que cada vez em vez com a qualidade está virando melhor e a qualidade está virando inferior então eu vou ter um mensajero parlamentário mediocre que não sabe o que está comendo e bebendo do turismo não está comprando as cifras então é difícil para ele compreender e também para o turismo então eu quero chegar agora para não somente o ministro e outros diversos o nosso mensajero também papia é verdade o povo e o top de bem do Pueblo em 6.9 explica ao povo que é o desenvolvimento real do nosso turismo nós não temos nenhuma necessidade de estar negativo para saber que os membros da facção da AFP estávisa e o ministro Otvoro de Berra estávisa que nós desejamos para um turismo malo, ao contrário nós desejamos para nós de um turismo forte um turismo duradouro e para atrair os turistas de qualidade os turistas de queda no hotel os turistas de uso de táxi os turistas de rio de auto e os turistas de gastar roupa e placa dentro da economia e lamentablemente nós temos que constatar que o último ano é saque não está outro caso e saque de preocupação com o desenvolvimento do nosso turismo nossa espera tem um adelanto do nosso turismo com o turismo cruzeiro para atrair mais ou menos turistas sobre a área que está um ano desastroso onde o ano é o mais malo da história do turismo cruzeiro e o ministro Otvoro de Berra no futuro não quer do Pueblo explicação e do Pueblo quero claridade o que é motivo ou o que é motivo não para que tem uma caída assim dramática dentro do turismo cruzeiro o único que a veneza de turismo avisa com o outro ano 2016 o ano vai ter um ano record de verdade nós estamos esperando com esse ano de casa para saber o que é bom para a nossa economia mas nós devemos explicar o que é suceder e o ano aqui com o turismo cruzeiro qual é o barco para cancelar na Colesão Parúva e o que é motivo para que o barco aqui nove em Aruba e a economia de Aruba sofre que caída durante o primeiro seis meses uma pérdida de R$14.000.000 isso é um pouco duro para a nossa economia mas o parlamentar mediocres do AVP não está comprando a matéria e não sabe qual é a caída do turismo cruzeiro tem para a nossa economia mas o que não tem para explicar ele também para que ele tenha um momento para educar o próprio parlamentar aqui para que o parlamentar aqui seja cego e ele seja sordo para a realidade da nossa demanda gostei para informar e informar a comunidade de Aruba o que o desenvolvimento do nosso turismo e o que o efetivo para o turismo no trabalho de uma maneira que o mestre vai